Se estivesse vivo, o craque da zaga, Marinho Pérez, completaria 77 anos. Natural de Sorocaba, o zagueiro foi contratado junto a portuguesa em 72 e atuou de 73 a 74 em 74 jogos, anotando 5 gols. Campeão paulista em 73, o capitão da seleção na Copa de 74, o quarto do Santos na história, o recordista de capitãs de Copas pela seleção brasileira, foi vendido para o Barcelona antes dos outros craques santistas, Giovanni Neymar. Marinho era o titularíssimo da zaga Santista na campanha do paulista de 73, mas foi justamente treinando pênaltis para a decisão que se contundiu ficando de fora. Eu avisava o Serras onde era o hábito de cada jogador que meses antes jogava na portuguesa tinha o hábito de chutar, e não é que praticamente em termos eu acertei. O Santos foi técnico em 88 e 89 em 20 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Se esteja onde estiver, parabéns Marinho Pérez.